Cidades da Baixada Santista divulgam calendário de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. Confira. Maioria dos municípios vacinam adolescentes com comorbidades, enquanto São Vicente imuniza pessoas de 16 e 17 anos com ou sem doenças associadas. Veja como funcionará a vacinação em cada cidade. Assista agora em Últimas Notícias Os municípios da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, divulgaram o calendário de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. Santos, Praia Grande e Bertioga iniciam a imunização deste público-alvo com comorbidades nesta terça-feira, 17. Já São Vicente, também nesta terça, vacina adolescentes com e sem comorbidades. Confira, abaixo, como funcionará o esquema de vacinação e a idade que já pode ser imunizada em cada cidade. A partir desta terça-feira, 17, Santos inicia a vacinação contra a Covid-19 para os moradores com 16 e 17 anos de idade com comorbidades, doenças associadas, pessoas com deficiências, gestantes e puérperas, mães que tiveram filho até 45 dias. O município também segue oferecendo primeira e segunda doses para os demais públicos acima de 18 anos em 22 postos de vacinação, veja a relação abaixo. A Secretaria de Saúde manterá dois postos externos, Gonzaga e Campo Grande, das 8 horas às 16 horas e seis policlínicas, das 8 horas às 13 horas somente para a imunização desse público e dos demais grupos que necessitam da primeira dose da vacina. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou dos responsáveis legais. As comorbidades precisam ser atestadas por laudos médicos. A lista completa das doenças está no site da Prefeitura. Todos devem levar documento com foto, CPF e comprovante de residência em Santos. Quem não tiver CPF pode apresentar o cartão SUS, que é obtido nas policlínicas com comprovante de residência e RG. Gestantes e puérperas têm de apresentar cópias, que ficam retidas nos postos de vacinação, de documentos que comprovem a gestação ou a condição de puérpera. São Vicente vacina a partir desta terça os adolescentes que têm 16 e 17 anos, com ou sem comorbidades. Há 25 postos fixos, entre Unidades Básicas de Saúde, UBS, e Estratégias de Saúde Família, ESF, que aplicam as doses das 9 horas às 15 horas e 30 minutos. Além disso, mais dois postos móveis também estão à disposição no Soping Brisamar e no Ginásio Poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga. Veja endereços abaixo. O Drivetru, que fica no piso G7 do estacionamento do Brisamar Soping, funciona exclusivamente aos sábados. Das 10 horas às 17 horas no momento da vacinação, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência no nome dos pais. O cadastro no sítio vacina já precisa ser feito antes de a pessoa se dirigir ao posto de vacinação. Praia Grande abre, a partir desta terça-feira, 17, a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes maiores de 16 anos com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas, até 45 dias pós-parto. Para agilizar a vacinação, é recomendado que todos se cadastrem no sítio vacinar já. De acordo com o município, é necessário estar acompanhado dos pais ou responsável legal e apresentar documento de identidade, CPF ou cartão do SUS, documento que comprove a comorbidade ou deficiência, laudo médico exame ou receita, comprovante de estado gestacional, carteira de acompanhamento e ou pré-natal ou laudo médico, no caso das grávidas e no caso das puérperas apresentar declaração do nascimento da criança. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h em todos os polos. E no sábado das 9h às 15h no Ginásio Rodrigão. A Secretaria de Saúde de Bertioga informa que o município vai antecipar para esta terça-feira, 17, a vacinação em pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas com 16 e 17 anos. A vacinação acontece no Ginásio de Esportes Alberto Alves, Vila do Bem Chácaras e Vila do Bem Boraceia. Para ser vacinado, o novo grupo deve realizar agendamento no sítio-município. Na próxima segunda-feira, 23, Guarujá começa a vacinar contra a Covid-19, os adolescentes de 16 e 17 anos que possuem comorbidades. Este público já poderá buscar pela primeira dose no Ginásio Guaibê, Avenida Santos do Monte, 420, Santo Antônio. Para se vacinar é necessário levar RG, CPF, comprovante de residência no município, além de levar o cadastro do vacivida devidamente preenchido e laudo médico atestando a comorbidade. Não é obrigatório que o menor esteja acompanhado dos pais. O cadastro prévio no sítio oficial do governo do estado agiliza o atendimento na hora da imunização. Mongaguá iniciará a vacinação de adolescentes com 16 e 17 anos com comorbidades, nesta quinta-feira, 19. Os interessados devem procurar o Clube Itapoã, Avenida Marina, 67, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos. É necessário apresentar comprovante de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe, a partir de quinta-feira, 19, a cidade vacina adolescentes de 16 a 17 anos. Os locais, datas e horários serão selecionados pelo morador, quando abrir agendamento pelo CITI. O município iniciará, em 18 de agosto, a imunização de jovens de 12 a 17 anos com comorbidades e gestantes. A cidade tem previsão de iniciar, em 30 de agosto, a imunização dos demais jovens da mesma faixa etária. A vacinação permanecerá ocorrendo através do sistema de agendamento prévio no Sítio Oficial da Prefeitura e nas Unidades de Saúde da Família, o SF. De acordo com a Secretaria de Saúde, o município de Cobatão, abrirá vacinação para adolescentes com comorbidades, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas entre 12 e 17 anos a partir da próxima quarta-feira, 18. Já sobre o calendário futuro, é necessário aguardar novas remessas de doses, se chegarão dentro dos prazos estabelecido para sim definir se irá ou não seguir o calendário. Exclusivo primeira dose 16 mais com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência e demais públicos 18 mais. Postos externos Policlínicas Postos externos Policlínicas Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Policlínicas 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 Obrigado.